Sinta-se cumprimentados, caros testeadores. Estamos a iniciar com mais um programa semanal esportivo aqui na ANC TV. Devo já agradecer pelas vossas visualizações, vossos likes nas plataformas de YouTube e Facebook, que vai ajudando o programa a crescer. Hoje vamos falar acerca dos Mambas, Mambas que jogaram diante da Somália e conseguiram uma vitória por mais de mínima de duas bolas a uma. E para falar acerca desse jogo aqui nos estúdios, temos o nosso convidado, o Míster da Casa, o Míster Fernando Fernandes. Míster, sinta-se cumprimentado para mais um debate interessante. Míster, iniciando com a nossa conversa acerca da seleção, tivemos a seleção de Moçambique diante de uma Somália, em que na primeira parte esteve muito bem, marcou dois golos e ainda conseguiu fazer alguns perigos, de tirar calafrios, mas numa segunda parte aparentou-nos que o Moçambique caiu. Como é que o Míster vê essa situação da equipe? Pronto, quero endereçar as minhas salvações, a todos que nos acompanham, e a todos também que puderam ver esse jogo dos Mambas. Dizer que, falando do jogo, eu quero falar que o King Kong tem um sonho de qualificar a seleção ao Mundial. E ele vê que esse sonho é possível, mas há uma coisa ainda preocupante, que é a questão contractual dele, que termina ainda neste mês. Então, vendo deste jogo, que Moçambique entrou bem, na primeira parte, o Moçambique tomou conta do jogo e teve um golo logo... Aos 14 minutos, digo, por parte do Alfonso. Do Alfonso, então, vimos que aquele cabeceamento, de marcação de canto, foi... Num canto, o Brato, pelo Iti. Pelo Iti, aquilo impulsionou a seleção para que fosse mais agressiva em termos de produtivo, em termos de jogadas. E vimos que o segundo gol foi um passe bem colocado de retura. Do Gene para o Ratif. O Ratif. Ele fez uma boa restrição, um bom domínio e finalizou bem o segundo gol. Deixou ainda a seleção. Fez com que a seleção pudesse estender mais ao ataque. Houve outras oportunidades que a seleção não conseguiu concretizar. Acabamos praticamente o primeiro tempo em grande. Dominamos. Saímos a jogar com muita tranquilidade. Mostramos que havia... Foi demonstrado o favoritismo dos Mambas dentro da semana nesse jogo em casa. Obrigado. Míster, vamos falar um pouco da linha inicial que foi escolhida pelo selecionador Míster Chiquinho Conde. Tivemos uma linha inicial com Hernani na baliza. Uma defesa composta por Bruno Langa na esquerda. O Renil do Mexer como os centrais e o Macanza na direita. A linha dos médios tivemos o Witt na esquerda. Tivemos um Guima e o Alfonso no meio, vamos dizer assim. O Jenny na direita. E tivemos o nosso capitão o Dominguez à frente do Guima e o Alfonso. Vamos dizer como médio ofensivo. e um avançado só tínhamos o Ratif. Como é que vê essa linha inicial que o Míster Chiquinho Conde apresentou? As opções do Míster são, para mim, na minha ótica, foram válidas porque o que a seleção apresentou no primeiro tempo justificou isto. o Ranildo como central chefe bem. O Meshere na primeira parte apresentou uma segurança embora houve alguns lances que... Houve um remate de uma bola que ele falhou. Sim, que ele falhou mesmo na segunda parte apresentou algumas dificuldades e alguns lances comprometedores que podiam até comprometer a seleção. Mas pronto, foi uma opção técnica que o Guimster Chiquinho preparou durante os treinos e achou evidente pôr em campo esses contra-se-mala. E, Míster, falando um pouco mesmo de alguns jogadores, falando do Meshere, soubemos que acabou por sair do clube que estava na Turquia e até nesse exato momento está sem clube. Que impacto isto cria? Algum jogador que acabou por recender vamos dizer que estava já há algum tempo sem competições vamos dizer a treinar, mas é convocado para a seleção como titular, acredito que pela experiência e confiança que o Míster tem, mas apresenta algumas lacunas e apresenta que não estava muito bem durante o jogo. Que ilações Míster tira? É uma boa aposta por parte do selecionador trazer um jogador experiente, mas sem ritmo de competição, vamos dizer assim? Em relação a mexer eu também pronto, aquilo que eu disse antes é uma opção do próprio técnico em poder apostar nele embora que não esteja ainda em ritmo assim competitivo, mas pronto, o Míster Chiquinho já trabalhando com o mexer do jeito que ele está a trabalhar nos treinos da seleção, creio que ele achou como uma aposta e penso que depois desse jogo ele tirou suas conclusões para o próximo jogo, se vai apostar ou não apostar no mexer ou tem que tomar uma outra posição em relação a apostar no outro jogador, porque vimos que o mexer teve algumas lacunas que podiam comprometer o resultado da seleção. E vimos ali ainda na segunda parte que o Míster Chiquinho fez algumas substituições, fez a entrada do Malembane, mas sempre preferiu manter o mexer na zona defensiva. Será que não seria uma boa altura retirar o mexer em vez de estar a retirar o mexer mais a parte do meio campo, retirar-se o mexer e colocar-se o jogador com mais atitude? Pronto, eu volto a insistir, foi uma opção do Míster, porque todos nós temos uma opinião contrária, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua opção de um jogador, mas eu creio que o Míster Chiquinho teve essa opção de apostar ainda no mexer e pronto, salve que a equipa conseguiu vencer o jogo. E Míster, o que dizer dos nossos jogadores, vamos falar do Jani Catam, o campeão em Portugal, como é que viu a proteção, tanto do Jani, tanto do Guima, essa junção do Guima ao Alfonso no meio campo, como é que viu? O que acho estranho em relação ao Jani é ele jogar no meio, na zona central e não jogar como extremo ou direito ou esquerdo. Isso no meio campo. No meio campo, como tem sido o habitual no Sporting, a gente vê ele jogar à direita e ele fazer boas jogadas e por aí, mas pronto. É um sistema tático que o Míster Chiquinho achou. Porque começou, vamos dizer, que só tinha um e único avançado, que era o Ratif quando iniciou o jogo. Míster, a seleção já vai embarcar para Marrocos com vista a preparar o jogo na segunda-feira diante da Guiné-Conagri. Qual é a imagem que essa seleção deixou nesse jogo contra a Somália e o que a Míster acha que deve melhorar para apresentar o jogo diante da Guiné-Conagri? Bom, diante da Guiné-Conagri, eu acho que Moçambique não deve apostar nesse avançado como o Lau King. Nós vimos hoje o Lau King, a entrada dele não ajudou em nada. O Lau, ele entrou, não fez quase. Teve uma chance de fazer o golo, não concretizou. Mesmo os minutos que ele esteve em campo não apresentou nenhuma ameaça à defesa adversária. Então é necessário que o King pudesse apostar em outros jogadores porque o Lau não estava a apresentar uma boa. O Ratif também há muitos já não marcavam, mas fez o golo. Foi uma coisa... Vimos ali também mesmo o Ratif a festejar, muito eufórico. acredito que pelo tempo que estava sem marcar a solução. Sem marcar, então é necessário que o Moçambique possa, o Sanzonor possa apostar em um avançado essa linha, possa ser mais eficaz e possa fazer com o que nós precisamos de uma linha atacante necessária. É preocupante para a nossa solução. também dizer que temos um leque de avançados em que o Daio também está nesse leque. Mister, será que não seria uma oportunidade que o Mister encontre e dar ao Daio mais minutos na seleção? Sim, eu concordo que ele devia ter essa oportunidade porque apostaram no Lau que nós já vimos no Cano. São muitas apostas atrás da apostas do Lau que não fez nada. mesmo o próprio defesa que estava com a casa. Uma casa? Que é do Cosa de Sol? Sim, do Cosa de Sol que esteve naquela situação de pôr em jogo o sumareano. No golo e que o Moçambique consentiu? Consentiu. Nós vimos que ele não está conseguindo saber jogar em linha com os colegas. Isso já viu, foi demonstrado isto no Cano em vários golos que o Moçambique sofreu e também neste jogo. Acabamos de ver uma situação idêntica. Então é necessário o selecionador poder ver essas posições dos atletas, dos jogadores e poder trazer outras apostas. E quanto ao sistema tático que o Míster Chiquinho Conde apresentou neste jogo? O Míster acha que foi um sistema muito bem pensado ou deveria usar um outro sistema para encarar este jogo contra a Somalha? Pronto, a seleção venceu o jogo. A seleção entrou a primeira parte a jogar bem, usou um sistema e teve dois golos. Na segunda parte a seleção foi dominada pela Somalha. A Somalha jogou melhor, dominou em tudo, em todo, no campo. Teve mais perigo. Teve mais perigo, teve mais tranquilidade em sair a jogar e conseguir o seu jogo. então, Moçambique não teve uma outra atitude na segunda parte e podia até correr o risco de perder o jogo. Vamos dizer que foi uma segunda parte em que Moçambique desapareceu. Vimos que o futebol implementado não era o mesmo que o da primeira parte, tivemos muitas falhas, vimos a Somalha acreditar, ameaçar e quase mesmo podia gelar o estádio nacional de desempeito. Mister, ainda continuando acerca da seleção, dizer também que tivemos informações no dia 2 que os 4 jogadores da equipa da associação Black Bulls, nomeadamente se a maior nome falha o Ahmed, o Kadri, mais dois, já tem a nacionalidade moçambicana e que estarão também disponíveis já para representar a seleção de Moçambique. O que dizer, Mister, desses 4 jogadores que são jogadores que na sua equipa representam um grande peso, são jogadores que estão a levar a Black Bulls a ter um bom futebol e justificam o primeiro lugar que está nesse momento. Mister, o que dizer desses jogadores que vão, acredito eu, estar na seleção de Moçambique? Isso era de muito mais valia para a nossa seleção, nós precisamos de novos elementos, de grande valor, a seleção precisa de bons jogadores, se houver mais atletas a estender aqui do Moçambola é de louvar esta, essa atitude de nossos jogadores a estender a seleção, o que nós precisamos é disto, precisamos de jogadores com grande valor para que possam atingir aqueles objetivos que nós queremos que é qualificassem para o Mundial e fazer uma boa campanha no campo. Mister, ainda falando de jogadores naturalizados, tivemos hoje, hoje não foi, mas acreditamos que talvez em Marrocos vai ser, a estreia do luso-português, vamos dizer assim, luso-moçambicano, vamos dizer assim, Pepo, que esteve no banco de suplentes, mas não saiu para fazer a sua estreia. Mister, como é que vê um jogador do patamar do Pepo que vem para ajudar com o futebol na seleção? Eu acredito que se a nossa seleção entrasse na segunda parte e pudesse continuar a mandar no jogo, o treinador podia experimentar esses jogadores, mas com aquilo que a seleção conseguiu apresentar na segunda parte, sendo dominada, correndo risco até de sofrer o gol, vimos um lance que o Reninho salvou. Tirou a bola quase na linha da baliza, do gol. Vendo de toda essa situação, o selecionador não achou, ficou um pouco ameaçado em poder fazer certas mexidas, vimos que ele mexeu muito no meio campo, mudou muito o meio campo para ver se a equipe conseguisse, a seleção conseguia tomar conta do jogo, mas não foi isso que aconteceu. Muito bem. Mister, vamos falar agora um pouco acerca do nosso selecionador, Chiquinho Conde, como o Mister muito bem falou, o Mister Chiquinho Conde está no seu último mês de contrato, estamos a falar do mês de junho, e tem esses jogos de qualificação mundial pela seleção de Moçambique. e até nesse momento não se sabe se a federação irá renovar o seu contrato, por quanto tempo, ou se vão precedir dos seus serviços e optar com outro selecionador. Na ótica do Mister Nando, como um treinador também sabe que essas situações acontecem e às vezes nem sempre todos chegamos ou temos a mesma ideia ou o mesmo consenso. Na ótica do Mister, para a seleção que está a lutar a qualificação para o mundial, seria ideal, antes de viajar ao Marrocos ou após a volta do Marrocos ou após esse jogo bem-vindo da Somália, existir alguma informação acerca do futuro do nosso selecionador por parte da Federação Moçambique de futebol? A situação do selecionador é preocupante, como eu disse antes, a princípio, porque os 15 encontros fomos a ver desde que ele chegou aos Mambas na nossa seleção, ele fez um grande trabalho, qualificou a seleção ao Can, qualificou ao Xan, fez a sua boa campanha no Xan, chegando até a final, conseguiu voltar a qualificar a nossa seleção ao Can para a próxima edição. Temos agora a luta para qualificar a seleção para o Mundial. Então, diante dessa situação, vendo o trabalho que ele está a fazer, isto é uma coisa preocupante, deixa as pessoas todas com aquela especulação. Será que o ministro vai continuar? Por que ele não pode continuar? Se ele está fazendo um bom trabalho? Então, eu creio que com a saída do esquim pode haver uma grande repercussão das pessoas, dos adeptos, dos moçambicanos, em um desmantelamento, por que estão a tirar os selecionadores? Será que o trabalho dele não justifica que ele merece estar na seleção? Então, é preocupante dessa situação. A opção que a federação pretende mudar o selecionador, penso que só que eu posso responder isso é o presidente, por que ele pretende mudar o selecionador. eu acredito que os amantes do futebol aqui em Moçambique, as pessoas que têm acompanhado o que a seleção tem feito, estão a favor da quantidade do selecionador. Na outra do mistério, a federação está a dar segmento de uma forma errada ou de uma forma correta este processo de renovação com o selecionador Xinhon? Na minha opinião, será uma forma ou será errada tirar o selecionador em seguem conto, porque ele está a fazer um grande trabalho. Por que até nesse exato momento nós sabemos se há alguma conversação, se há algum acordo já garantido ou feito, o que sabemos, a única coisa que sabemos é que o contrato do meu selecionador finda neste mês de junho. Sim, e as pessoas estão com a especulação de que será que o treinador vai continuar. Todo mundo quer, muita gente na minha opinião, eu acredito que os meus aplicados querem que os que ainda permaneçam como selecionador. Se for a opção da federação em receber o contrato, podemos vir talvez a colher maus frutos com essa decisão ou pode ser que alguma coisa mude, mas não sei. Tudo está no destino. Tudo está no destino, vamos ver nos próximos dias até porque a seleção já vai mesmo arrancar para Marrocos para preparar o jogo diante da Guiné. Esperemos que consigamos um bom resultado lá, uma vitória será excelente, mas também não podemos deixar de salientar aqui que a equipe da Guiné está fazendo uma boa campanha e também tem bons jogadores. Não sei, Mises, se você quer abordar algo acerca desse jogo da segunda-feira. Moçambique, depois dessa vitória, está muito motivada. Acredito que o jogo da segunda-feira podemos vir a ter um bom resultado porque Moçambique saiu de uma vitória e a especulação nossa é de nós queremos qualificarmos para o Mundial e esta motivação penso que é a mesma motivação que vamos levar para o Marrocos para vencer o jogo e podermos sonhar em se qualificar para o Mundial. Muito obrigado, Mises, pela sua presença para falarmos acerca da nossa seleção, os Mambas. Pediram ao Mises também que estivéssemos juntos no próximo programa para mais debates acerca do futebol nacional e aqui na província. Obrigado, Mises. Assim, em casa, que nos assiste nas plataformas digitais do YouTube e Facebook o nosso muito obrigado. Estamos aqui e queremos agradecer também as vossas visualizações, os vossos likes têm ajudado o programa a crescer e continuem que nós estaremos aqui para trazer mais do futebol da província e do futebol nacional. Muito obrigado e até o próximo programa.